Salve galera, ó, vou mostrar pra vocês aqui que tinha muita gente com dúvida aí se a caixinha dava pra colocar no carro, né? Então tá aqui, ó, coloquei ela no Onix aqui hoje pra gravar uns vídeos pra vocês verem, ó O espaço aqui ficou bem, bem rente aqui pra vocês verem, ó A caixa é grande, tá vendo? O porta-malas do Onix quase não deu aí pra vocês verem, ó Ficou certinho, juntinho, tá vendo? Vou tocar aqui dentro do carro pra vocês verem, que tinha muita gente com dúvida como é que era dentro do carro, né? Então pega os vídeos aí pra vocês verem Eu vou fechar a mala e gravar uns vídeos pra vocês verem, beleza? Acompanha aí, ó Ficou certinho Ficou certinho Ficou certinho Ficou certinho Aí galera, ó, tamo com a caixinha dentro do carro, hein? Vou mostrar pra vocês, ó Vou soltar o play na música Ficou certinho Se inscreva no canal e ative o sininho. Mais uma. Mas só agora que eu entendi que eu posso ser quem eu quiser. Mas só agora que eu entendi que eu posso ser quem eu quiser. Mas só agora que eu posso ser quem eu quiser. Mas só agora que eu posso ser quem eu quiser. Mas só agora que eu posso ser quem eu quiser. Mas só agora que eu posso ser quem eu quiser. Eu posso ser quem eu quiser.